Se você sofre de ronco, apneia, Dr. Flávio Moratti tem tratamento especial. Nós temos a cirurgia ortognática, é realizado um avanço nesses ossos maxilares, né? Maxila e mandíbula, onde libera essa parte interna, melhora toda a saúde do paciente, o ronco, a apneia. Além disso, nós temos a parte da ATM também do paciente, onde a gente aplica o ácido hialurônico, fios faciais, preenchedores, implantes, implantes gomáticos, scanners, tem mais alta tecnologia para oferecer o melhor para vocês. São vários endereços, QR Code na tela, já agende a sua consulta.